Já que nós falamos sobre esse Atlético contra o Palmeiras, que é o jogo da segunda-feira, 8h30, estaremos todos lá, eu, Luciano, Thiago Fernandes, Balu, todo mundo girando a camisa, só de sunga, no frio desgraçado que vai estar. Esse adversário aí, eu pensei, porque esse Messinho aí, eu falei antes, você viu o primeiro aqui, muito antes do Messinho sair do Cruzeiro, quando a gente tratava o Messinho aqui, vou me referir mais uma vez aos coleguinhas, que exagero, jogando para a galera e tal, esse moleque é um fenômeno, 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 quem falou dele a primeira vez no jogo aberto, desculpa, foi o HG, porque quando fala merda, que é quase sempre, a turma nunca esquece, mas quando acerta, a turma também esquece sempre, fenômeno, a bola cola no pé desse moleque, e outra coisa, ele faz algo que é muito difícil de ser feito, ele dribla para os dois lados, ele tem habilidade nas duas pernas e a bola cola, ó, ó, como é que cola a bola no pé, ó, ó, balançou, dois a marcação, chegou um terceiro ali para lá e ele abriu os passos vazios, gol do Piqueiresse. Deus, eu vi com 10 anos. Agora, isso porque ele não conhece, nem o Estevam e nem o Zé, que está aqui, eles não conhecem Cadu, que vai fazer o gol da vitória. Ah, também estou muito confiante. Aqui. É que o Cadu não é melhor do que o Estevam, né? Não, não é melhor do que o Estevam não, mas vai fazer o gol da vitória. Ô, Thiago Fernandes, agora, independentemente de qualquer coisa, o Atlético vai pegar, para mim, o time mais ajustado hoje do Brasil, quer dizer, há muito tempo, tem o melhor treinador, olha como é que ele surge. Olha, a inteligência, ah, de direito, ó, você entrou, já era, gol anulado, inclusive. Foi não, foi não. Ah, não, esse não foi anulado, não? Foi não, foi do Zé Rafael anulado. Ah, foi do Zé Rafael, verdade, Zé Rafael ficou anulado. Pelo amor de Deus, os dois gols anulados ontem. Qual outro jogo teve dois gols anulados ontem? O do Vasco ontem, o gol do Vasco e depois o gol do Pernambuco. Ah, sim, é verdade, um gol do Vasco anulado, foi uma foto do Beret, que ele empurrou. Olha, o Atlético tem muitos desfalques, vai ter que ser na superação, o adversário é muito cascudo e ainda tem esse moleque aí. Gostaria que você... Dois da base do Cruzeiro, tá? Cruzamento do Estevão, Rony que passou pela base do Cruzeiro. Verdade, verdade. Oi, Everton, esse é outro lance, quando você falou que ele dribla para os dois lados. O marcador, naquele lance ali, ele pensou que ele ia driblar para a direita, ele cortou para o meio. É um jogador totalmente diferente, eu já falei isso em outro programa, em relação ao Estevão, né, 17 anos, e vai virar ainda mais, porque vai evoluir em algumas questões, finalização e tudo mais. Para o Atlético é um jogo de superação ao extremo, assim como foi o Red Bull Bragantino, só que vai além, porque o meio campo do Atlético para esse jogo contra o Palmeiras é um meio campo que eu não sei como exatamente o Milito vai montar. Se vai improvisar, por exemplo, o Fux como o primeiro volante, e ali tem um segundo homem, sendo o Igor Gomes, como o segundo volante, porque a partida, para mim, do Atlético passa pelo meio campo, pelas dificuldades no meio campo, para acertar os volantes ali e tentar barrar esse meio ataque do Palmeiras. Então, é um jogo de muita superação do Atlético, a torcida tendo que jogar junto, porque é um jogo de extrema dificuldade em todos os sentidos, tanto pelo Atlético quanto pelo adversário. Teste, né, Valor? O maior teste do Atlético, para mim, na temporada, vai ser esse jogo de segunda-feira. E aí, Valor, você vai para o maior teste da temporada, contra o adversário, para mim, mais difícil da temporada, sem sete titulares, Valorzinho. É, está posta a dificuldade aí para o Milito, que com certeza já está quebrando a cabeça aí para montar o Atlético contra esse Palmeiras, que, cara, o Palmeiras, ele é um time tão maduro nas mãos do Abel, né? O Thiago fala que mesmo na baixa, digamos assim, que a gente avalia em termos do Palmeiras, isso é um time... Thiago, talvez para mim hoje seja o único time capaz de... Sei lá, o Palmeiras toma um 2x0, eu não falo, eu continuo assistindo o jogo. Aliás, pelo bem do futebol brasileiro, eu sei que o palmeirense fica chateado comigo, mas pelo bem do futebol brasileiro, o ideal seria o Abel ir embora. Porque ele tira a competitividade, cara. Ele atrapalha, ele atrapalha. Eu estou falando sério. Cara, eu assisti Palmeiras e Del Valle. Parece estar malzinho, detalhadamente. Eu trabalhei nesse jogo. Aí eu estou lá assistindo o jogo. É, olha o pessoal da Hammer aí, ó. Melhor martelinho de ouro de BH. É, está precisando ajeitar a face de alguns aí, hein? Luciano diz. Estou precisando. Mas voltando ao HG, eu estava assistindo a Palmeiras e Del Valle. Trabalhei nesse jogo e tal, aí eu falei, ah, hoje o Palmeiras não escapa. 2x0 para o Del Valle, 69 minutos de jogo. Falei, ah, hoje não esquece. Não via qual da bola. Del Valle gosta da bola. O Palmeiras não pegava na bola. O Palmeiras pegou 3 bolas e fez 3 gols. Eu falei, cara, esse português não dá. Não tem condição não. O que esse português faz, mano? Ele é bom pra cacete. Ele é bom pra cacete. Agora temos esperança. E assim, eu falo brincando isso, mas eu fico feliz de ver um cara da magnitude, da qualidade do Abel aqui. Mas pelo bem do futebol brasileiro, o ideal seria que o Abel tivesse aceitado a proposta do Al-Sadi. Olha, eu vou dizer, Al-Sadi. Do Cartac. Eu vou dizer pra vocês uma coisa. Toda vez que eu falo isso, tanto no jogo aberto, e agora eu vou falar, gera uma discussão muito grande. Mas eu não tô aqui pra ter razão. Nunca quis ter razão, Valor. Eu gosto de abrir o debate. Ter razão? Ter razão, porque é ter razão. O Abel Ferreira, pra mim, é o maior treinador que pisou em terras brasileiras. Em toda a história. Aí alguém vai, vamos falar de Telê Santana, Enio Andrade, manda mais aí. Minelli. Minelli. Vamos falar de Filipão. O Thiago já tá aí. Luxemburgo. Filipão. Eu achei que vocês não vão falar do Filipão. O Celso Rôdes treinou basquete? O Abel Ferreira, pra mim, é o maior treinador que já pisou em terras brasileiras. Respeito quem pensa diferente. Respeito. Mas nem Telê Santana, pra mim, que é isso. Tudo bem, é a sua opinião. É só o Telê, mal aqui. Ele é, Gatinho. Tudo bem, eu respeito. Mas ele é o segundo maior treinador pra mim que pisou em terras brasileiras. Eu acho a minha filha a mulher mais linda do mundo. Quem é o primeiro? Mas ela é mesmo. Vamos dizer que é o Gisele Bündchen. Ô, ô, ô.